Olá, meu nome é Letícia Giribela, sou coordenadora da Comissão da Criança e Adolescente da UAB de Santos. Nós, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, entramos com uma ação e, em segunda instância, conquistamos a primeira liminar do Estado para manter a Escola Brascubas, escola aqui da nossa cidade, em pleno funcionamento e garantimos as matrículas para o ano de 2016. Na vara da Infância e da Juventude, temos uma audiência marcada para o dia 17, uma audiência de tentativa de conciliação para tratarmos do mesmo assunto. Foram convidados Defensoria, UAB, membros de gremios estudantis e associações de pais e mestres para tentar viabilizar uma melhor forma para a reestruturação. Esta é uma das ações da UAB Santos em respeito a você. E aí E aí E aí